O homem que morreu atropelado, um homem morreu atropelado, melhor dizendo, ontem à noite, na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. A vítima de 20 anos foi identificada pelo Instituto Médico Legal hoje cedo. Segundo a polícia rodoviária, uma caminhonete seguia no sentido Regente Aprudente quando atingiu o jovem. O motorista da caminhonete e a passageira não tiveram ferimentos. Esse é o quarto atropelamento com vítima fatal nesse ano no Oeste Paulista.